O mar me chama pra jogar, a coelha na roda, mas o dia eu chego lá. O mar me chama pra jogar, a coelha na roda, mas o dia eu chego lá. O mar me chama pra jogar, a coelha na roda, mas o dia eu chego lá. O mar me chama pra jogar, a coelha na roda, mas o dia eu chego lá, o dia eu chego lá. E aí? Gostaram dos vídeos? Vejam onde é que a gente está agora? London Eye. Lá de cima dá pra ver a cidade toda, principalmente num dia belo como este, tá? Lembra-se, o objetivo é em 2020 chegar aos 100 mil. Então, subscrevam-se, passem para os amigos, vejam estes vídeos aqui se vocês gostarem mais, muito obrigado, tá? Deixem comentários também. O que vocês pensam, se estão a gostar deste passo aqui, tá? Valeu, tchau! Tchau! Tchau!